Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com um inscrito amigo meu, Daniel. Você quer mandar um salve pro seu amigo aí? Manda um salve pros seus amigos aí, mano. Mandar um salve pra minha mãe, agradecer minha mãe, que eu tô aqui hoje. Queria mandar um salve pro rapaziada da minha sala, né? Pro João e pro Samuel. É nóis, aí ó. Eu trouxe um inscrito aqui porque ele vai fazer o seguinte, galera. Ele vai abrir este baú aqui, ó. Ele vai abrir este baú aqui da Liga Desafiante 1, que foi onde eu consegui chegar, bati 4.246, quase bati 4.300. E é o seguinte, ele vai fazer depois algumas batalhazinhas pra mim aí na conta. Vamos ver se ele vai se sair bem ou se ele vai perder os troféuzinhos pra mim. Vai, começa abrindo aí, vamos ver. Você sabe como é que funciona este baú? Sei, tem duas cartas, né? Isso, esse mesmo. Então já tá manjando. Vai, vambora lá, vê o que você vai escolher pra mim, hein? Vamos ver. Não sei, eu não sei de nada, filho. Só vou esperar você escolher aí. Beleza, tá bom, tá valendo. Goblins ou... Sim, sim, tá bom. E aí? Goblins. Pode ser, é. Uma boa escolha. Eu prefiro a gigante, que viesse gigante na bagaça, mas tudo bem. Pode ser também. E aí? Nossa, eu não prefiro nenhum dos dois. Ih, essa tá fácil, hein? Não, essa tá fácil porque você não... Coisou aqui, ó. Nível dois, então eu vou escolher. Vou, moleque. Isso mesmo, aí. Tamo quase no nível oito ali. Ah, não veio lendária, mano. Nossa, sacanagem. Porra, queria uma lendarazinha aqui pra fechar o bagulho, hein? Porra, ia ser bom, mano. E aí, qual que você vai escolher? Nível dois, vinte. Vou escolher. Pode ser, pode ser. Eu não uso, mano, mas eu dou bastante pra galera. Eu usava no meu deck, mas agora eu não tô usando mais. Clica aí. Clica. Ó. O que que a gente tem de oferta especial aqui? Ó, a gente tem um bom lendário, mano. Bora comprar um bom lendário também? Pode ser. Acho justo a gente comprar um bauzinho lendário aqui, hein? Deixa o bagulho aí. Vamos ver se vai dar sorte, hein? Vamos ver se vai dar sorte, hein, filho. Uma lendária pelo menos tu vai conseguir no meu vídeo, hein? Tomara, né? Não, tomara não. Agora vai ter que dar, filho. Mas pelo menos uma lendária boa tem que... É, então. Vai lá. Ó, é o seguinte. As lendárias que a gente usa é essas daqui, ó. Que eu uso no meu deck. Bruxa Sombria, Cemitério e o Mago Elétrico. Mas eu tenho Bruxa Sombria nível 3. Nível 3, mano. Eu gastei dinheiro pra caralho nessas graças aqui. A gente tem que ganhar. Deixa eu ver. Mago Elétrico. É, o Mago Elétrico pra colocar ele no nível 3, mano. Porque as outras faltam 10 cards. Até eu consegui 10, mano. Eu acho que o Clash of Fire já acabou, já. Pelo menos os 3 Mago Elétrico que tá mais perto. Vai. Faz as honras aí. Vamos ver se vai dar sorte. Vai lá, moleque. Mago Elétrico. Eu tô sentindo que ele vai tirar uma perto... Mano, vai tirar um quê? Um tronco, mano. Um lava round. Nossa, sacanagem. Vai, vai de bate bala. Já. Ih, 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 moleque. Mano, tem essa animação. Eu tô sentindo um morro em tronco, mano. Mano, eu não acredito, velho. Galera. Nossa, velho. Dragão Infernal, mano. Você gosta de Dragão Infernal? Não. Também não, mano. Eu odeio Dragão Infernal, mano. Mas você tem nível 2. É, porra. Show de bola, né, velho. Vai lá, agora faz aí. Puxa uma batalhazinha aí com a conta aí. Vamos ver. Ó, eu ainda não tenho essas cartas. Não, mas dá pra... Mas você manja jogar o bagulhinho. Manja. Então. Tem área na 8. Ó, vou te dar uma dica, mano. O meu deck é simples. Tu vai botar... Tu bota o coletor pra ganhar uma vantagem de lixir e não deixa o cara destruir o coletor. Depois tu bota o gigante atrás, bota a bruxa sombria e o cemitério. Você ganha o jogo, mano. Beleza. Só isso, só. Aí é só esperar... Ih, o cara tem foguetão pra ir. Ih, agora fodeu, mano. Nossa, agora fodeu. Tá, mas tu ganhou um de lixir de vantagem. Bota a gangue lá em cima ali, ó. Pra defender. Isso aí, aí mesmo. Só pra dar uma segurada aí pra defender. O foda é que cadê o gigante, mano? O gigante não chega nem a pau. Ó. Joga a bruxa do lado esquerdo. Isso aí. Que daí? Ela tá focando. Então... Não, mas vai matar. É, não tem problema. Relaxa que vai matar. O foda é que você tinha que pegar o gigante, mano. O gigante é a última card pra aparecer, velho. Ó, joga o mago elétrico ali. Na coleta. Nós devia ter dado zap neles. Ah, mas tá bom. Não deu tanto dano assim. Vamos ver se a bruxa vai chegar. Não, não vai chegar. Ó, fala o seguinte. Agora tu vai começar com o gigante lá de trás, hein. Será que eu não começo, sei lá, escartando alguma carta? Pra eu colocar o de lixir e zerar tudo. Bota a mosqueteira do lado direito lá. Aqui. É, pra defender aí. Quando você for colocar o coletor agora, bota o coletor aqui no meio, ó. Pra ele não... Aqui, né? Isso. Ele vai jogar o foguetão. Se ele jogar o foguetão, ele vai ter que... Aí, pode jogar, pode jogar. Tá. Tá bom. Aí, ó. Ele gastou bastante lixir, mano. Na brincadeira. E agora? Esse daqui, assim. Nossa! Não, deixa ele dar. Ele vai levar a torre ali. Tudo bem. Ele gastou bastante lixir na brincadeira, mano. É o seguinte agora. Não, joga do lado de esquerda aqui, ó. Isso. Aí tu vai jogar a bruxa sombria atrás. Deixa ele ir pra frente. Carrega um pouco. Não, pode jogar mais. Pode jogar mais perto aqui. Isso. Aqui, né? Aí joga a gangue lá pra matar. Putz, que merda, hein? Nossa, aqui, ó. Cagou tudo. Não, calma. Então a gente já sabe que ele tem a torre inferno. A gente vai ter que botar um mago elétrico junto, mano. Uhum, que é o mago elétrico zero. Ó, joga, joga a... Isso. Pra secar o deck. Tem que guardar o... O Flora tem que guardar o mago elétrico por causa da... É, por causa da... É, por causa da... É todo inferno. Então ele já se pô... Então bota um coletor aí. Bota mais um coletor aí. Bota lá em cima. Isso aí. Vamos ver. Provavelmente ele vai jogar foguetão de novo. Então ele vai bater. Beleza, de boa. Beleza. Ó, então vamos fazer o seguinte. Começa pro lado direito agora, pra você matar aquela... Isso aí. Beleza. Aí vai jogar a bruxa. Meu Deus. Não, tudo bem. Não, pode jogar a bruxa. Pode jogar a bruxa. Joga o zap lá em cima, lá, ó. Já aqui em cima. Não, joga o zap. Do coelho, né? É. Ah, tudo bem que agora já morreu o gigante, mano. Tinha que jogar... Tinha que jogar a... O zap... O... Nossa senhora. Nossa senhora. Você tomou uma surra na minha conta agora, fi. Quer ver, ó. Vou jogar uma só pra você ver, ó. Vem cá, ó. Vamos ver. Vamos ver se eu vou... Se eu vou sair bem. Vamos lá. Vou puxar uma aqui pra... Pra te ensinar como é que joga com o deck, ó. Meu Deus, gente. É, tu deu azar que o... Cara tinha foguetão, mano. O foguetão é... Então é inferno. As duas coisas que cautelam o seu deck, né? Esse deck recebe... Como eu sou nível mais baixo com os caras, eu preciso de uma vantagenzinha de lixima. Eu também sou nível 9. Ah, isso é verdade. Ó. Aquele lava round lá, mano, eu deixo quieto ele lá. Só se ele vier com alguma outra coisa. Eu deixo o quê? Deixa ele quieto lá, mano. Ah, dá. Eu deixo quieto lá. Certo. Ih, ele vai usar clone, mano. Ah, nossa. É deck de... Rode. Mas não tem problema não. Ele arregaça lá, mas arregaça aqui, ó. A gente joga flecha. Não sei se a gente joga flecha ainda. Jogar um zato aqui. Provavelmente ele vai levar minha torre antes de eu levar dele. Você já levou. Ah, não. Nossa, mano. Você não... Já tá levando e eu... Então, é agora que é a calma do bagulho, ó. Joga aqui, ó. De boas, beleza. Praticamente a gente deu o mesmo dano. Nesse deck você tem que jogar com calma. Você vai ficar alterado dele e já atacar. Exatamente. Olha, ele tá vindo já pra 3 direto, ó. O cara já veio aqui e nem pegou vantagem de lixir nem nada. Jogar a musqueteira aqui, ó. Mota, mata, mata. Eu sabia. Eu sabia que era deck de... De clone, mano. Não, mas tudo bem. Não tem problema não. O importante é que ele gastou bastante lixir e não fez muita coisa, não. Quer dizer, ele fez coisa pra caramba, velho. Provavelmente ele vai jogar de novo daqui a pouco. Eu precisava colocar meu coletor, mano. Esse tempo inteiro que ele teve, ele já... Dele atacando, ele já teve como recuperar hoje. Daí ele ataca, enquanto tá atacando, ele vai recuperando. É, mas eu tô bem na vantagem aqui também. É o foda aqui. Nossa senhora, mano. Tem muita carta chata, velho. É. Esse daqui provavelmente a gente vai perder também. O cemitério, segura, ataca a lucha. Ah, lá. Ele não espera, mano. Ele não deixa o... Abre o sombre e ataca no alto. Não. Só o... Ah, já era, mano. Não tem como definir esse aqui, não. Já era. Segura, fi! Ah, lá. É foda, mano. Eu precisava ter ido pra três. Mas você viu, na hora que ele atacou, eu deixei ele atacando daquele lado e fui atacar do outro, mano. Depois eu me segurei lá. É, esse tempo você teve... Também teve vantagem. Esse tipo... É, o problema foi que ele jogou muita coisa em cima depois, mano. Bom, galera. Então, é isso foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo no canal, já se inscreve aí. Lembrando que o meu parceiro Daniel também tem um canal. Vou deixar aí no primeiro link na descrição pra vocês acessarem lá. E lá dá aquela força no canal do Daniel. E é isso aí, galera. É nóis. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau.